Música Acabei de desenhar com o coração, ó Peguei três folhas Três não, é, três folhas De papel Juntei uma do lado da outra, colei e botei uma aqui embaixo, tá? Pra dar o bico aqui, ó Se você preferir, você tira um Quadrado De Quarenta por quarenta Tá? Aí você vai dobrar ele no meio Ó, quarenta por quarenta, você dobra ele no meio Desce aqui, ó Da parte daqui até aqui, cinco centímetros Pra você marcar a abertura aqui Tá? E você vai fazer Esse contorno aqui, ó Com papel dobrado Pra eu pegar aqui o início do coração Vim aqui com a caneta, ó Peguei a extensão dele lá em cima E dele aqui na lateral E vim aqui embaixo, ó Até trinta e três Tá? Porque eu marquei daqui de cima Ó Daqui de cima Até aqui embaixo Trinta e três não, gente Errei aqui, ó Trinta e oito Tá? Aqui não é trinta e três Aqui é trinta e oito Porque a régua pega cá em cima Onde é o início do quadrado E termina cá embaixo, ó Trinta e oito Tá vendo? Marquei Trinta e oito Tá? Aí venho com a linha aqui, ó Com papel dobrado Ó Venho aqui Vou lá em cima encostando Venho aqui encostando na lateral Desço pra encontrar aqui, ó Os trinta e oito Tem bicho sete nenhum Fazer esse quadrado Esse coração, gente Então O que que vai ser esse coração? Vou fazer com um tecido de coração, ó Coração Pé de coração Tá? Então vai ser esse tecido aqui de coração Com esse tecido aqui Que eu vou fazer um dupla face De um lado ele vai ter coração E do outro lado Ele vai ser esse quadriculado aqui Em coral Tá bom? Ó Vê se ele cabe Ó Coube aqui dentro Gente, certinho Tá? Você vai colocar aqui O que que você vai fazer? Você vai cortar um quadrado Independente, gente Você corte um quadrado Pra você quiltar Tá? Você corte um quadrado Você vai quiltar esse quadrado todo Mas antes de você quiltar Você precisa colocar a manta Gente, aqui tem Vou fazer dois jogos americanos Tá? Né? Aí aqui Eu vou precisar aqui, ó Juntar esse com esse aqui Pra depois a gente ter A manta Ou você corta aqui Ou você corta com a Com a lâmina Aí você que sabe, tá? Com a tesoura ou com a lâmina Vou cortar aqui com a lâmina Pra ficar o negócio mais certinho Ó Já tenho aqui Um conjunto E vou fazer aqui agora Um outro conjunto, ó Gente, essa parte aqui A gente tira, tá? Ó Vocês estão vendo essa parte aqui? Vocês vão pensar que a gente vai fazer Essa parte aqui também Vamos lá, ó A gente corta aqui Essa parte aqui, ó Tá? Vamos vir aqui em cima do tecido E cortar outra parte aqui Igual Tá maior, gente? Gente, está maior Mas se a gente fizer menor A gente pode se perder E não caber aqui dentro Nosso coração Entendeu? Pronto Cortamos aqui Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Pra vocês saberem Tudo, tudo Que eu posto, tá? E me seguir nas minhas redes sociais Tá tudo aqui embaixo, ó Instagram, Facebook WhatsApp Tudo aqui embaixo O bom, gente Seria a manta R2, tá? Mas eu não tenho a R2 Vai com a R1 mesmo Ó Vou pegar aqui, ó E colocar Ó Por que que é manta R1, gente? Porque ela só tem cola de um lado Aqui seria, bom A manta R2 Mas eu não tenho Vou fazer, então, com a R1, ó Lado poroso do tecido Com o lado do avesso Vamos pegar o ferro Em algodão Vamos colocar aqui Adesivando Você conta De um a dez e anda Um a dez e anda, tá? Até a cola soltar E aderir ao tecido Tá bom? Vou fazer isso aqui Nesse pedaço E depois eu vou usar A cola temporária Pra adesivar O outro lado Do meu tecido Tá bom? Então, vou cortar aqui Pra poder adesivar Bem, então Já adesivei aqui, ó Tá vendo? Tá preso Tá? Agora eu vou vir aqui Desse lado aqui, ó E colocar esse tecido aqui, ó Tá? Como não é a manta R2 Então eu vou ter que usar A cola temporária Quem não tiver A cola temporária Alfineta Tá? Pra poder quiltar É o único jeito Tá bom? Ó Então eu venho aqui, ó Agito a cola Tá? Não precisa exagerar, gente É só pra dar uma ajuda, tá? Ó Viu? Só isso E você vem aqui E coloca o tecido Pronto Pronto Feito aqui, gente Você vai quiltar isso aqui Como é que você quilta, gente? Você pode fazer um cabinho de bêbado Tá? Aquele cabinho de bêbado assim Ou você vira aqui, ó Passa uma diagonal Pega a canetinha Que apaga com o ferro Ó Tá? Você sempre faz assim, gente Do meio pras pontas, tá? Aqui, ó Você vai vir aqui Pegar a canetinha Passa uma diagonal Aqui, ó Passa aqui Uma diagonal E daqui pra lá Você vai contando De três em três centímetros Ou de quatro em quatro Depende da distância Que você quer Você pode fazer Só em um sentido Ou você pode fazer Nesse sentido Depois você inverte a régua E faz nesse sentido aqui Tá? Seu quilte reto Ou chamado Matelassé Tá bom? Então eu vou fazer isso aqui Tanto nessa parte aqui Quanto nessa aqui Já mostro pra vocês Bem, então Fiz o quilte, ó Tá? Que eu tenho só de um lado Aí vim com o coração, ó Coloquei o coração Marquei Tá? Aí vim Passei uma costura Em volta dele Tá? Feito isso, gente O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar Esse coração Dando uma margem aqui De meio centímetro Tá? Aqui, ó Porque eu vou passar Um viés em volta Ó Aí Nosso trabalho Vai estar, gente Terminado O nosso joguinho Americano de coração Vai estar terminado Gente, presta atenção Esse tecido aqui Ele não tem Lado de cima Ou lado de baixo Tá? Porque os corações São aleatórios aqui A pintura deles Então cuidado Com o tecido Que você vai trabalhar Se ele tiver lado Tá? Pra vocês não colocarem O desenho De cabeça Para baixo Tá bom? Turma Não deixe Compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem Tudo que eu posto De se inscrever Nas minhas redes sociais Pra saberem Tudo que eu tenho Eu agora Tô com a loja Colaborativa Dá uma entradinha lá No meu Instagram No meu Facebook Pra vocês verem A loja Tem vários artesãos Comigo Tá bom? Ó Aí Olha o lado de lá Ih, aqui ficou aparecendo Não tem problema não Que aqui o viés A maioria aqui do viés Vai tapar aqui Isso aqui Tá bom? Ó Ficou um dupla fácil Se eu quisesse Podia ter feito O quilte pra cá também Tá? E vocês podem fazer Ó Agora Gente Isso aqui é a canetinha Que apaga Então quando eu bater O ferro aqui Essa caneta vai sumir Eu vou agora Pegar um viés Gente Vocês podem fazer Viés de tecido Ou comprar O viés pronto Ó Aqui ó Coral Porque tanto vai combinar Com esse lado Quanto desse lado aqui Não tem bicho de sete cabeças Vocês colocaram isso aqui Gente Tem várias formas De colocar Ó Eu vou colocar Da forma mais simples Que é assim ó Marco aqui Ó Vinco ele Escolho aqui Uma parte mais reta Que tiver Do meu trabalho Vou prender Vou prender Ele aqui Canto mitrado Gente Aqui é o cantinho Mitrado Ó Você não tá indo pra lá? Você segura aqui Bem na beiradinha E vira ele pra cá Ó Ó E a massa Que é a pontinha dele Ó Viu? Fez o cantinho Mitrado Você vai Fazer isso A volta dele Todinha Quando chegar aqui Pra terminar Gente Olha só O que você vai fazer Pra ficar uma emenda Bacana Você vai Ó Vamos dizer Que aqui Você finalizou Ó Ó Finalizou aqui Parou aqui A máquina Tá na máquina Aqui Não tá? Você não vai começar A costura aqui Você vai começar A costura Aqui mais ou menos Tá? Porque aí Quando você vier Você vai parar Aqui a agulha Que é abaixada Vai vir aqui Ó Vai virar Esses dois Aqui pra dentro Vai colocar Aqui ó Bem retinho Aqui ó Tá? Aqui ó Um alfinete Ó Aí você vai tirar Aqui da máquina Vai soltar ali Vai vir na máquina Aqui agora ó E vai passar Uma costura Aqui nessa reta Aí você corta O excesso Depois você vem E faz o acabamento Aqui ó Vai ficar um acabamento Bito Tá certo? Vou fazer isso E já mostro pra vocês Terminadinho Bonitinho Pronto turma Olha meu coração Olha Aí Tá vendo ó Você nem nota Onde foi a emenda Tá vendo que espetáculo? Quem gostou? Bate palminha Turma Deixa eu compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem Tudo Tudo Que eu posto Me seguir no Instagram No Facebook Tá? Quer falar comigo? Acessa o WhatsApp aí Quer meus moldes? Tá? É só acessar aí Que eu passo a relação Pra vocês Com preço Tudo bonitinho Frete grátis E comprar todos os cadernos De moldes Já é? Então é isso aí gente Ó Um beijo lindo No coração de vocês Mas eu vou ficando por aqui Olha o coração Eu fui Mas eu volto Eu vou ficando por aqui